Uma iniciativa em parceria da Escola de Educação Infantil São Pedro em Guabiruba com os pais dos alunos durante o final de semana iniciou a construção de um espaço recreativo na escola com custo praticamente zero para os pais e para a instituição. Com pneus velhos, madeira e outros produtos recicláveis um parque de diversões, inclusive com horta e tudo mais está em construção para que os alunos tenham mais uma opção enquanto passam o dia na creche. Sim, então, alguns pais doaram pneus, outros mão de obra, tintas alguns pais trouxeram outras mudas para plantar então assim, foi bem gratificante ver todo mundo envolvido e cada um colaborando como podia. E com os primeiros brinquedos e espaços finalizados no início dessa semana a criançada já pôde aproveitar a novidade construída pelos próprios pais. Com um espaço amplo, cada turma terá disponibilidade para trabalhar uma parte diferente da nova área. Sim, com certeza. Na segunda-feira, então, foi uma briga. Todos eles queriam ficar aqui fora, ninguém queria ficar na sala de aula, né? Eles queriam estar aqui fora brincando e mostrando, né? Meu pai fez isso, meu pai fez aquilo, né? Todos eles queriam estar usando esse ambiente novo. Faltam ainda algumas adaptações em um espaço ou outro. E novo mutirão que será realizado nos próximos dias. Também em parceria da escola com os pais. É, com certeza, né? O trabalho só foi iniciado, né? Falta muita coisa ainda para fazer, mas acredito que nos próximos dias a gente já vai estar vendo o que a gente pode fazer. Se vai fazer mais mutirões, o que a prefeitura vai poder colaborar, né? Mas o primeiro passo foi dado. E aí